Bora pra análise sem spoilers do filme Alerta Máximo. E esse aqui é um filme sobre um voo que é pilotado ali pelo Brody Torrance, que acaba enfrentando ali um mau tempo terrível. Bom, e olha pra onde vai a história, né? O voo tem que fazer um pouso ali de emergência numa ilha, só que o problema é que essa ilha não tem governo e ela é controlada por guerrilheiros. E aí quando os tripulantes vão ser sequestrados ali, aí o piloto vai ter que fazer de tudo pra resgatar eles. Bom, e olha só, esse filme é aquele tipo de filme que procura trabalhar um pouco mais, nos dá um background aqui dos personagens antes de entrar direto pra ação. Então isso é algo que nos agrada bastante. É porque eu não curto filmes com aquelas cenas de ação amontoadas, sem nem a gente conhecer os personagens e nem torcer por ninguém. Eu gosto realmente quando a gente tá assim bem envolvido. Bom, os personagens eles são realmente bem trabalhados aqui e são personagens carismáticos. A gente acaba realmente se afeiçoando por eles e ao mesmo tempo a tensão que é criada no filme, ela é constante, é aquele tipo de filme que a gente fica na ponta da cadeira sem respirar. E há ali a problemática central, há também umas tretinhas aleatórias, mas a gente realmente se importa e se envolve aqui com a história do filme. Agora uma coisa a gente precisa dizer, né? Aquele tipo de filme que segue uma fórmula, aquela fórmula do exército de um homem só, o cara que ele é aquele berês, valentão, que ele resolve tudo e a gente torce por ele. E o filme ele é totalmente com essa pegada, né? Mas aqui também tem o elemento ali da parceria do Brody com o Louis Gaspar, que é um cara misterioso que tá ali no voo. Então assim, aquela parceria de milhões que funciona muito bem. É, funciona muito pela química dos dois, né? As cenas de ação, ela realmente tem esse ar de que um personagem complementa o outro e a gente acaba em alguns momentos torcendo pros dois, né? É, esse aqui não é um filme que inova, nem traz nada de diferente aqui pro rol de filmes de ação, mas ele faz muito bem assim aquilo que ele se propõe. E depois de tecer esses elogios todos aqui pro filme, uma coisa que a gente precisa dizer é que esse filme, ele é extremamente mirabolante em todos os aspectos, né? O roteiro aqui é uma viagem, o avião ele tá quase caindo, aí ele, em vez de cair, ele cai numa ilha que tem guerrilheiros e magueres. É uma viagem só, mas nesse aspecto ainda assim o filme funciona. É, e o filme não economiza ali nesse ar de heroísmo ali do piloto Brody, mas assim, realmente funciona porque ele fica muito carismático. Mas antes da gente continuar esse vídeo, já se inscreve no canal e clica no sininho pra não perder nenhum dos nossos vídeos. Se inscreva em todas as redes sociais, a gente tem Instagram, tem TikTok, tem tudo que é rede social e os links estão aqui na descrição do vídeo. Então, embora também dá um like aqui nesse vídeo, quero convidar vocês também pra serem membros apoiadores aqui do canal e com isso vocês têm acesso a benefícios exclusivos aqui do Bulldog Nerd. E o diretor é Jean-François Richer, que assim, é um diretor que resolveu fazer um filme de ação com muita emoção. E assim, tem cenas de ação, assim, de luta que são muito bem coreografadas. Eu vou dizer pra vocês que eu não gosto daquele tipo de ação muito exagerada, com muitos recortes em que a edição e a montagem são totalmente picotadas, que a gente mal entende o que tá acontecendo em tela. Aqui o filme ele vai por um caminho um pouco diferente. É, aqui tem várias cenas ali de luta corpo a corpo, com assim, um plano bem mais fluido de assistir e, como eu disse, a coreografia tá super legal, assim, tá bem convincente. Mas também tem muito tiro, tem muita perseguição, tem de tudo aqui. Bom, e de atuações aqui a gente tem o Jared Butler, né, que é um cara que tá se dando bem aqui nesse nicho de filmes de ação, filmes com bastante porrada, esse tipo de filme de tensão que a gente fica sem respirar durante o filme. E ele aqui, mais uma vez, ele funciona bem, hein. Ele já é conhecido por aquela franquia de A Invasão, Invasão à Casa Branca, a Londres e um filme maravilhoso que é o 300, né. Então é um ator que é bem carismático e ele tá se dando bem nesse tipo de filme, que ele é mais feroz, mais agressivo. Bom, e a classificação indicativa desse filme aqui é de 14 anos. E esse aqui é um filme de ação bem divertido, ali, com muita porrada e com um enredo bem envolvente. Pra quem curte esse tipo de produção aqui, provavelmente vai gostar aqui do Alerta Máximo também. E esse filme aqui, distribuído pela Paris Filmes, estreia dia 26 de janeiro nos cinemas. Bom, então a nossa nota final pro filme Alerta Máximo é 4. Lembrando que as nossas notas vão de 1 a 5 e seguem os nossos critérios de avaliação. Então se tu concorda, não concorda, comenta aqui embaixo, dá um like e te inscreve no canal pra ficar por dentro dos próximos vídeos. E até a próxima! Transcrição e Legendas por Querida Criança de 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 Criança de